Estudantes da escola estadual Cesário Neto arrecadaram 600 quilos de alimentos durante uma Olimpíada. Eles fizeram uma boa ação e doaram para o Natal da solidariedade do Grupo Gazeta, como nos mostra Oliveira Júlio, que está meio contundido hoje, mas a voz está normal. Diz aí, Oliveirinha. Pois é, Edivaldo, nós estamos aqui na escola Cesário Neto, uma escola tradicional que fica aqui ao lado do pronto-socorro de Cuiabá e que funciona também, ou seja, a escola para adultos também aqui. E na sexta-feira da semana passada, os alunos aqui fizeram uma gincana e o principal objetivo foi este aqui, arrecadar alimentos para o Natal da solidariedade. E veja só, 600 quilos de alimentos que serão doados para o Natal da solidariedade. Estamos ao lado aqui do Edgar Ribeiro, que é da equipe amarela, uma das equipes que fez parte desta gincana, que conseguiu arrecadar. Como é que foi a receptividade, os alunos, para convencê-los, eles se sensibilizaram com a causa, Edgar? É, que nós começamos, falamos com todos os alunos, né, para nós fazer essa Olimpíada, para fazer essa arrecadação. Aí teve jogos, teve vários tipos de jogos. E aí pedimos para eles trazerem um quilo de alimento, não perecível, né, para nós, a doar. E o pessoal colaborou. E o pessoal colaborou e trouxeram bastante alimentos. Que beleza. Aqui ao meu lado também está o Carlos Antônio, da equipe verde. Carlos, como o pessoal topou de pronto a ideia? Sim, primeiramente, bom dia. E a gente teve um campeonato, e nesse campeonato a gente foi decidindo. Então, teve uma reunião com todos os alunos, para provar a ideia realmente. Uma das provas que o diretor Murilo colocou, arrecadação de alimento, para doar para aquelas pessoas que no Natal não tem condição, não tem uma boa roupa. Tem roupa também que a gente conseguiu, alimentos, aquelas pessoas que não tem o que comer. Onde a sociedade não vai, mas o Grupo Gazeta vai até lá, para estar fazendo a obra do Senhor. Que é a arrecadação de alimento para aquelas pessoas que mais precisam, nos lugares mais necessitados. Tem de tudo aqui, né? Arroz, feijão, óleo, trigo, açúcar, papel higiênico, enfim. Sabonete, roupa, sapato, tem tudo isso que foi arrecadado. Todos os alunos do Cesário Neto, todo mundo envolveu, de manhã, à noite, à tarde. Estava todo mundo envolvido no campeonato. E sim, foi para a glória de Deus. Porque quando Deus está no controle, tudo dá certo. Que seja assim. E o Antônio está aqui, da equipe, lógico que está aqui, é vermelha, né? A amarela, a verde e a vermelha, Antônio. Como é que foi a ação? O pessoal se mostrou disposto a ajudar e o resultado está aí. É, graças a Deus, os profissionais aqui da escola se procuraram no final do ano, que é essa gincana. E o pessoal redinho teve uma ideia de arrecadar alimento, né? Para somar pontos, somar em gincana. E, mais acima de tudo, para poder estar ajudando aquelas pessoas que estão necessitadas, mas nesse final de ano, né? Todo ano sempre tem um irmão maior para a gente ajudar e, graças a Deus, tudo certo, né? Entre as atividades realizadas, a esportiva, cultural, né? Tivesse a questão da parte social também, né? Fazer arrecadação de alimentos para fazer doação para instituições, para pessoas necessitadas. Com imagens de Valdeir Moraes, apoio técnico de Berandinha, Oliveira Júnior para o Cadê Anelis.